Considerado o melhor até agora para o iPhone, o iOS 11 chega prometendo maravilhas. Mas o que realmente acontece são duas coisas. Primeiro, para alimentar tantos recursos, o tempo de vida útil da bateria fica bastante resumido. E segundo, muitas dessas funções comprometem nossa privacidade. Pois bem, nesse vídeo de hoje eu irei ensinar para vocês duas coisas muito importantes. Primeiro, economizar bateria. Segundo, proteger sua privacidade. Ok, 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 ok. Aqui é o Júnior da JR Tech. Vamos para configurações. Agora clique em privacidade. Olhe a página e lá embaixo clique em propaganda. Ative esta opção aqui para limitar o acompanhamento de anúncios. Ativando esta opção, você evita que a Apple observe seus hábitos e utilize estas informações para tentar te vender coisas relacionadas. E é claro, o sistema para de ficar vigiando o que você está fazendo, economizando muito a bateria. Dois benefícios de uma só vez. Aqui mesmo no menu privacidade, clique aqui na opção Análise e desative duas opções. Compartilhar análise do iPhone e compartilhar análise do iCloud. Desativando estas duas opções, além de economizar muita bateria, você evita que a Apple veja todas as movimentações de dados do seu iPhone e inclusive sua localização. As empresas dizem que não fazem isso, mas eu não acredito. Continuando aqui no menu privacidade, vamos clicar aqui em serviços de localização. Olhe a página e bem lá embaixo, clique no menu serviços do sistema e desative a opção Anúncios da Apple baseado na localização. Parece brincadeira, mas não é. Sua bateria e sua privacidade estavam comprometidas. Aqui mesmo no menu serviços do sistema, um pouco mais para baixo, existe essa opção aqui, Melhorar produto. Se você não trabalha para a Apple, desative todas as três opções. Imagina quanta bateria não se gasta enviando a todo momento essas informações para o servidor e, sobretudo, comprometendo sua privacidade. Inscreva-se no canal JR Tech, deixe aqui embaixo suas perguntas e seus comentários, curta os vídeos e compartilhe com seus amigos. Desta forma, vocês estarão contribuindo para a criação de novos vídeos. Obrigado. Vamos para configurações. Clique aqui em iTunes e App Store. Desative a opção Classificação e Avaliação. Desativando esta função, certamente você economiza muita bateria e evita que os donos de apps enviem a você questionários para avaliar os aplicativos, mantendo assim sua privacidade. Eu super aconselho, caso vocês ainda não assistiram, que assistam meus dois outros vídeos de como economizar mais ainda bateria do iPhone. Não quero falar aqui para não ficar repetido. Vou colocar os links na descrição deste vídeo. Vale a pena conferir. Possivelmente vocês não sabiam, mas agora, por padrão, muitas de suas informações podem ser acessadas mesmo com o telefone bloqueado. É isso mesmo. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha a sua senha, pode acessar certas informações no seu iPhone. Para impedir que isso aconteça, vamos para configurações. Entre no menu Touch ID e Passcode. Aqui nós encontramos alguns serviços que podem ser acessados mesmo com o telefone bloqueado. Dê uma olhada em todas e analise qual é sua necessidade. Eu recomendo que vocês desativem o serviço de voz Siri quando o telefone estiver bloqueado. A Siri agora pode acessar muitas coisas. Sua privacidade estará comprometida. Além de gastar muita bateria. Imagina que o sistema fica acessando o microfone a todo tempo esperando algum comando de voz. Ok, ok, pessoal. Sua bateria e sua privacidade agradecem. É isso que eu tenho por hoje. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até o próximo.